Vamos lá, seu Jorge. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é? Eu respondi que eu não tô nem aí, menti, menti. De vez em quando fico admirando, é muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou, que seu demore ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou, nunca rolou. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou, não, 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 não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, não pego, não, 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 não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Ei! Comercial!